Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a imobiliária Família Feliz está aqui na Praia Grande, no bairro Jardim Real, em um condomínio novinho. Olha pessoal, nós temos unidades da frente, tá bom? Com dois dormitórios e a última unidade também disponível. Então você vai ter opção de escolha, tá? E o melhor ainda, olha a localização. Você que está procurando imóvel e quer ficar pertinho da praia. Olha isso. Olá pessoal, tá vendo? Nós estamos a menos de 100 metros do mar. Olha que coisa maravilhosa. Como eu falei pra vocês, localização excepcional. Além da praia, você tem um comércio aqui próximo, tá bom? Então vem comigo conhecer essa belezinha. Ó, como eu falei pra vocês, ó, são cinco unidades, tá bom gente? Cada unidade com interfone aqui, ó. Maravilha. Relógio de água, de energia elétrica individualizados, como tem que ser, tá bom? Porque esse daqui é o relógio de energia, ó. Cada casa com o seu relógio tudo bonitinho. Vaga de garagem, uma vaga de garagem pra cada unidade, tá? E aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Essa é a unidade da frente que tem sacada, ó gente, que maravilha. Tá vendo? Essa sacada toda aqui vai ser de quem? Do proprietário da frente, tá? Aqui nós temos um depósito que é da área comum, né? Do prédio, tá? Pra guardar aqui material aqui do condomínio, tá bom? Aí muita gente fala assim, Patrícia, esse condomínio, esse empreendimento aqui vai ter taxa de condomínio? Gente, depois que vende a unidades, aí os proprietários se reúnem e optam, né? E se vão escolher alguém pra administrar ou não. Então, normalmente não. A maioria acaba se entendendo muito bem e não tem. Chega a conta de energia elétrica da área comum, faz aquele rateio e paga-se, tá? Então assim, quando tem, o valor nem se compara com o valor de condomínio de apartamento normal. Normalmente, quando tem, hein, que normalmente não tem, não chega a 100 reais taxa de condomínio. De qualquer unidade dessa. Então, é excelente opção pra você que quer ter um espaço pra vir descansar aqui na praia e quer economizar aquela grana, não quer pagar valor de condomínio por N motivos, né, gente? Vem uma vez por semana, não tá utilizando, então acaba optando um imóvel que não vai ter custo com condomínio. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês a unidade aqui, número 1, que é a unidade da frente que eu falei pra vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui entra a escada, tá? Vem comigo, pessoal. Nós estamos aqui no piso superior aqui do imóvel, tá? Esse imóvel, ele é sobreposta. Ó, essa aqui é a entrada, tá bom? Aqui é a entrada do imóvel. Aqui nós estamos já na sala, tá? Olha a iluminação natural, perfeito, ó. O imóvel é novo, nós não temos ainda lâmpada instalada, tá bom? Então, isso aqui é tudo iluminação natural, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a cozinha. Como vocês viram a sala, cozinha. É uma cozinha em estilo americana, tá? Tem uma pia aqui, ele já emendou aqui com uma... Estendeu, né? Ficou a parte seca. E aqui nós temos uma lavanderia, pessoal. Tá? Mostra aí, ele entra lá pra cá, filha. O ângulo da cozinha, tá bom? Ó, aqui é a sala, desse outro ângulo, tá? E eu vou mostrar pra vocês a sacada. Vem aqui. Olha o tamanho dessa sacada. Mostra lá, filha. A gente não consegue... Não consegue ver o mapa, pessoal, daqui por causa do telhado, tá? Desse imóvel aqui, mas nós estamos a menos de 100 metros do mar, ó. Uma sacada imensa. Aqui, futuramente, se você quiser envidraçar, aí fica perfeito, tá? Aqui é acesso pro dormitório, que eu já já vou mostrar pra vocês, tá? Tomada, ó, pessoal, aqui na área externa, tá? Da varanda. Então, se você quiser ligar algum aparelho aqui, você consegue. Aqui, vocês vão ver o outro ângulo da sala. Ó. Tá vendo? Mostra aqui, filha, o dormitório. Então, essa é a unidade de frente. Tá? Temos aqui o banheiro social. Ó, pessoal, com a ventilação natural, tá? Tem um nicho bem espaçoso lá, ó, de cantinho, pra você colocar produto. E aqui o segundo dormitório. Não falei pra vocês, só não dá pra ver o mar, porque aqui o telhado tem uma cobertura, né, bem alta. Então, essa é a unidade número um, unidade da frente com sacada, tá bom, gente? Então, assim, perfeito. Você que procura, assim, uma unidade pra vir, né, morar, descansar, show de bola, tá bom? Então, essa unidade aqui tá num valor de 280 mil. Agora, eu vou mostrar pra vocês as outras unidades aqui do meio, tá bom? Vou mostrar pra vocês a unidade do modelo da unidade do meio e a última unidade. Então, vem comigo, vamos lá. Pessoal, acabamos de ver a unidade número um, tá bom? Então, essa foi a unidade número um que nós acabamos de ver, tá bom? Mostra aqui, Elie. Eu gosto de mostrar bem detalhe. Então, essa aqui, ó. Unidade número um, sobe a escada aí, tem todas as dependências lá em cima com sacada, tá? Então, unidade número um. Como eu falei pra vocês, são cinco unidades. Então, a número um, a número dois, a três, a quatro e a cinco, que é a última. Então, as diferenciadas do condomínio é a unidade um, que é da frente, tá bom? E a unidade dois, que é a dos fundos. Aliás, perdão, gente, a unidade cinco, que é a dos fundos, que é a última, tá bom? Então, vamos lá. Diferenciada a unidade um e a unidade cinco. A unidade dois, três e quatro, elas são iguais. Então, eu vou mostrar pra vocês a unidade dois, tá? Mas ambas são com dois dormitórios. Vem comigo. Essa aqui é a unidade dois, tá? Então, a sala, ela já não é toda sobreposta. Só os dormitórios que ficam no piso superior. Então, aqui, essa unidade dois, a sala, ela já fica aqui no térreo, tá? Tem a escada pras demais dependências, que já já eu vou mostrar pra vocês. Ó, iluminação muito boa. Bate o solzinho da manhã, tá bom, pessoal? Aqui nós temos o lavabo. E a cozinha. Ó, mostra aqui, filha. A cozinha aí. Tá vendo, pessoal? É uma cozinha bem... É uma cozinha assim. Eu achei essa cozinha aqui maior do que a da unidade número um, tá? E a metragem dessa daqui é um pouquinho menor. Pouquíssima coisa. Então, essa daqui é a unidade dois. E a cozinha, ela fica no térreo. Tá? Tem um gabinete aqui, ó. Já sabe? Prontinho. Ó, três gavetas. Tá bom? Então, atende bem. Tomada não pode faltar, né, pessoal? Toda parede tem. Tudo bonitinho aqui é lavanderia, gente. Lavanderia. E tem essa área aqui aberta, né? Pra bater o sol, a ventilação e a parte coberta. Tá? Então, essa daí é a lavanderia. Então, tá visto. Aqui a porta. Cozinha. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês os dois dormitórios que ficam aqui no piso superior. Só, agora, vimos a sala, cozinha, lavanderia embaixo, né? Agora, nós estamos aqui pra conhecer os dois dormitórios. Ó. Aqui, nós temos dormitório número um. Tá bom? Então, como eu falei pra vocês. A gente não vê a praia por conta do telhado, né? Dos imóveis. Mas, olha só. Vocês viram que esse condomínio aqui, ele tem um pé direito bom, ó. O pé direito dele é muito bom. Isso aqui é tudo iluminação natural. Como eu falei pra vocês. Aqui, nós temos o banheiro social. Tá? E aqui é o segundo dormitório, gente. Tá bom? Então, essa unidade aqui tá no valor de duzentos e sessenta mil. Ó. Duzentos e oitenta da frente. Essas daqui do meio, duzentos e sessenta. Ambas com dois dormitórios. Agora, vamos conhecer a unidade número cinco que tem quintal, hein? Vem comigo. Pessoal, acabamos de ver a unidade número dois, que como eu falei pra vocês, a unidade do meio, tá? Então, unidade um de frente, a dois, que acabamos de ver. Tá? Só relembrando aqui, ó, recapitulando, né? A sala é no térreo, pra vocês memorizarem, tá bom? E os dormitórios ficam no piso superior. Então, a dois, a três e a quatro são exatamente iguais, tá? Ó. Tá bom? Só pra vocês verem, ó. Tá vendo? A quatro é exatamente igual, tá bom? As dependências embaixo e os dois dormitórios no piso superior, tá? Então, nós vimos a dois e agora nós vamos pra unidade cinco, né? Que eu vou ser bem transparente, né? A unidade número um, que é a de frente com sacada, e a última unidade, que é com quintal, normalmente são as cerejinhas do bolo, hein? Então, corre que você ainda tem a opção de escolha. Ó, então vamos lá. Essa unidade aqui, a última, com quintal, já tem um portãozinho. Isso quer dizer o quê? Que ninguém passa na sua frente, né? Da sua porta, nada disso, tá bom, gente? Então, mesmo em temporada, essa unidade aqui eu já aconselho pra quem tem criança, né? Porque a criança vai ficar mais à vontade, né? Vai ter um quintal pra poder brincar, colocar, espalhar seus brinquedos. Então, essa unidade aqui, pra quem quer morar com criança, já é mais aconselhável, tá? Então, ela tem esse quintal aqui, tem o seu portãozinho privativo, ó. Ó só, gente, ó o tamanho desse quintal. E ó, que maravilha, ó. Bate assim, ó. Céu aberto, né? O ar livre. Então, aqui você faz o que você quiser. Se você quiser futuramente cobrir um pedacinho, né? Aí fica a teu critério, tá bom? Mas ficou toda essa área aqui, ó. Esse L aqui, esse quintal aqui, tá bom? Ó. Tem a parte coberta. E o acesso aqui pela cozinha. Tá? Então, tá bom. Já tá aqui coberto. Agora, vamos voltar por aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês pela sala, fica melhor. Ó. Então, você tem toda essa área aí pra usar como você julgar melhor. Ó. Porta de acesso aqui em porta da sala, tá bom? Janela lá em cima, ó. De um dos teus dormitórios. Tá? Então, vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindos. Ó. Maravilha, tá vendo? Então, aqui nós temos a sala também no térreo. Como eu falei pra vocês, ó. Iluminação e ventilação, gente. Perfeito, ó. Bate um solzinho aqui, tá bom? Então, não tem nada de você pegar e falar, Patrícia, eu não quero morar por enquanto. Vou ver no final de semana. Fechou aqui. Não tem aquele problema de umidade, de bolô, né? Nada disso, tá? Ó. Nós temos um lavabo aqui no térreo. E aqui nós temos uma cozinha. Gente, vou falar pra vocês. Pra casa de condomínio, né? É uma cozinha boa, viu? Ó. Tem aqui a pia já, um gabinete, tá bom? É um gabinete assim. Não vou falar que é aquele gabinete chiquérrimo, né? Mas assim, é novinho, tá? Atende. Então, já tá aqui novinho, prontinho, tá bom? É um carinho assim por parte do construtor já deixar instalado, tá? Mas é um gabinete... Não é dos mais caros, mas muito bom, tá? Gabinete bom. Então, aqui nós temos a lavanderia, como eu mostrei pra vocês, né? No comecinho, ó. Tá? E segue o corredor. Agora, nós vamos conhecer os dois dormitórios lá aqui no peso superior. Vem comigo. Pessoal, vamos conhecer os dormitórios, hein? Vamos começar com esse daqui. Mostra aqui, filha. Ó. Uma iluminação também muito boa. Vocês viram que bate o solzinho? Tá? Nós estamos aqui, nesse horário que nós estamos fazendo o vídeo nessa casa, é uma hora da tarde, ó. Bate... Tá batendo o solzinho aí no dormitório. Tá? Relembrando, ó. O pé direito dele, gente. Muito bom, viu? Aqui nós temos o banheiro. Tá bom? Então, aqui seria o segundo dormitório. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos a saída ali, ó, pro ar condicionado, tá bom? Ponto direitinho. Então, segundo dormitório. Essa unidade aqui, ela está no valor de R$ 280 mil, hein? Que é a última com quintal. Então, vamos lá falar mais sobre valores e detalhes, hein? Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, esse condomínio é novinho, aqui no Jardim Real, a menos de 100 metros da praia. Você vai ter toda a infraestrutura de comércio, padaria, açougue, supermercado, tudo aqui pertinho, tá bom? E o que eu falei pra vocês, gente, tem opção de escolha, porque por enquanto estão todas as unidades ainda disponíveis, tá bom? Então, é o que eu falei pra vocês, recapitulando. A unidade da frente com sacada, que é a da frente, R$ 280 mil, com dois dormitórios, tá? Todas, aliás, são com dois dormitórios. Então, a da frente com sacada, R$ 280 mil. A unidade, dois, três e quatro, R$ 260 mil, só que a diferença é o que eu falei pra vocês. Os ambientes, eles ficam no térreo, né? Sala, cozinha, banheiro e lavanderia no térreo e os dormitórios que ficam no piso superior, tá bom? Dessas unidades do meio. A última unidade, que é essa que nós estamos agora, que tem um portãozinho, né? Você fica com a sua unidade privativa com quintal, R$ 280 mil, tá bom? Também com dois dormitórios, como eu falei pra vocês. Documentação, ok. Impecável. Aceita, inclusive, financiamento bancário. Então, pra você que quer comprar a tua unidade, tá? Quer sair do aluguel, você vai pagar menos que o valor de um aluguel. E você pra temporada também, viu? Se você for fazer as tuas contas aí, mesmo que você financie, olha só, o que você vai pagar de parcela, às vezes o que você aluga, um feriado de Natal, ano novo, carnaval, distribui aí. Às vezes você, quando vai fazer essa divisão em 12 vezes, dá um pouquinho mais ou igual que o valor de uma parcela, só que você vai estar adquirindo algo que é seu, em uma cidade que cada dia tá mais valorizando, que é a Praia Grande. Nossa Praia Grande tá cada dia melhor. Tá bom, gente? Todas as informações quanto metragem, valor de PTU, estarão aqui embaixo, tá? Relembrando, família feliz cuida do teu financiamento do começo até o fim, sem custo adicional, tá bom? Desde já, muito obrigada e um grande abraço.